Olá, bem-vindos ao Casa Estilos. O programa de hoje traz novidades direto de São Paulo. A arquiteta e empresária Liliane Leão, da Ambidecor, levou um grupo de arquitetos a uma visita ao showroom da Hunter Douglas. Veja só como foi. Hoje a gente está aqui para receber o grupo da Ambidecor, que faz parte do Circuito AD e está trazendo os profissionais de destaque da região do Paraíba. Então é um grande prazer receber esse grupo e poder mostrar o nosso escritório, que a gente opera aqui com as pessoas da área comercial, que atendem todo o Brasil. E nós montamos aqui no nosso escritório como se fosse um pequeno showroom. Na verdade, a estrutura aqui é onde as pessoas trabalham, mas a gente aproveitou para colocar todos os produtos do nosso portfólio. Habitualmente as pessoas conhecem mais a marca Luxaflex, que hoje até a gente está migrando para a marca Hunter Douglas. A gente está deixando de usar a marca Luxaflex porque mundialmente Hunter Douglas é mais conhecida. Então aqui a gente mostra tanto os produtos de cortinas persianas e toudos, como também os nossos produtos arquitetônicos, que são produtos dedicados a usos como fachadas exteriores, forros, piso elevado. Tem uma linha bastante ampla e a nossa linha mais nova dentro de produto arquitetônico é uma linha que se chama Triforme, que é uma linha de resinas com conteúdo reciclado, que está entrando bastante em voga agora, até com dois ambientes de destaque dentro da Casa Cor São Paulo. Ambidecor, sabendo disso, já programa, junto com as outras lojas do circuito, essa oportunidade de trazer os profissionais para verem as novidades, não só de Casa Cor, mas também de outras empresas que estão mostrando lançamentos. Então a gente fica bem feliz de estar dentro desse roteiro das visitas. É um prazer para a gente, da Hunter Douglas. Esse ano a Hunter Douglas está presente em nove ambientes nessa edição de aniversário da Casa Cor. Alguns ambientes com produtos arquitetônicos e outros ambientes com produtos decorativos. Há exemplo da Joia Bergamo, que nós temos um produto que é originalmente uma aplicação arquitetônica, mas colocada no ambiente dela com uma aplicação decorativa. Então eu acho que nesse caso a gente entende que houve uma quebra de paradigma. A loja da Bacará, o projeto da Vivian Cosser, como um todo, o projeto está super elegante, encantador, muito alinhado até com o posicionamento da marca. E nós colocamos o Triforme, que é a nossa resina ecológica, como um brise. E ele dando esse efeito de cristal, bem análogo à proposta do ambiente. A gente tem a Esther Job, a Esther usando uma persiana de madeira natural com uma fita na cor verde que conversa com todos os outros elementos verdes, terrosos que ela compôs de uma forma muito profissional, muito talentosa o ambiente. Depois nós vamos ter o dado castelo branco, com persianas de madeira branca. Quanto ao ambiente do dado, eu acho que dispensa comentários. Nós temos no ambiente do Gil e do Olegário, as persianas de madeira pintadas no acabamento laca, que traz realmente uma conversa, um diálogo muito interessante com todos os outros elementos dentro da composição do projeto. Nós vamos ter o ambiente do Léo Romano, que é até um profissional de Goiânia, né? E que ele colocou, ele fez uma aplicação de produto arquitetônico também como uma aplicação de produto decorativo. Ele revestiu todo o ambiente com uma placa metálica perfurada e ainda pintado na cor rosa, que é a cor eleita pela Pantone esse ano como a cor do ano. Então, ou seja, nós estamos, assim, muito felizes com a participação, tanto dos nossos parceiros profissionais, revendas envolvidos nesse projeto, como também a aplicação dos nossos produtos. Eu acredito que cada projeto está trazendo inspiração para muitos outros que virão. O Croma, que ele tem um filtro UV, é um material que a gente pode utilizar para a área externa, ele tem uma alta resistência e a gente pode fazer aplicação de películas coloridas, ele pode vir com camada de cor. No caso da Mariana Crego, do Mundo do Enxoval, a gente já trabalhou com esse material que leva um tratamento para ele ficar fosco e uma aplicação de película para não aparecer a iluminação. Lá foi aplicado no piso, no teto e nas paredes e também nos móveis expositores. Aí eles fizeram um jogo de luz também, onde tem as faixas de iluminação, onde você não consegue ver a lâmpada, mas você tem essa sensação de frieza do ambiente, que era o objetivo que ela estava buscando. Bem produtivo. Eu acho que o circuito, mais uma vez, mostra esse compromisso com os profissionais, fazendo com que a gente amplie sempre o leque e se mantenha sempre atualizado com as tendências. E agora com a da Hunter Douglas aqui, né? A Ambidecor, mais uma vez, traz um grupo de arquitetos aqui para o Casa Cor e aproveita cada visita para mostrar novos produtos, né? E fazer com que esses profissionais saiam daqui enriquecidos. Esse ano a gente trouxe o pessoal aqui para o escritório da Hunter Douglas aqui em São Paulo e eles conheceram os produtos de cortinas pecianas e todos que a gente já vende e outros tantos produtos de fachada, forro e até piso. Há quase 20 anos, a Ambidecor anda em parceria com a Hunter Douglas. Super bacana essa iniciativa, hein? Que propicia aos profissionais estarem sempre atualizados com o que há de melhor no mercado. Parabéns, Ambidecor! Parabéns, Ambidecor! Parabéns, Ambidecor! Parabéns, Ambidecor!